Boa tarde, hoje estamos começando aqui a quarta entrevista da série sobre a história do MPB4, hoje com Dalmo Medeiros, que é integrante do Grupo Mês de 2004. Eu sou Marcelo Cabanas, produtor do grupo, Beto Feitosa é jornalista e é responsável pelas mídias por carros do MPB4 há alguns anos também. Boa tarde, Beto, boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Beto. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Dalmo, prazer estar aqui. Dalmo, antes de começar, só avisar para quem está assistindo que vocês podem mandar pergunta nos comentários, que dentro do possível a gente vai tentar colocar aqui no ar as perguntas para o Dalmo responder. Dalmo, eu queria então que você começasse contando aí brevemente como é que foi essa sua chegada no MPB4 em 2004. Quando aconteceu isso, eu estava voltando da Bahia para cá, eu fiquei em Salvador, eu fui para lá em 89 e fui para trabalhar com outra coisa que não música. Eu sou formado em história, em jornalismo e fui para fazer um trabalho em jornalismo, né? E eu fiquei lá, era para ficar dois anos, acabei ficando 13 anos lá, né? E peguei o boom da Cher Music, né? Então, foi muito bom para mim, porque aprendi muito lá. Mas eu voltei para o Rio em 2002, 2002. Mas tem um fato interessante para contar, é que em 2002, 2001 para 2002, eu estava ainda naquela dúvida se voltava para o Rio ou não voltava, se ficava na Bahia. Eu estava muito feliz lá, muito feliz. Nesse meio tempo, eu tinha até recebido um convite para o Boca Livre, porque o Zé Renato estava se afastando do grupo e eles me ligaram e disseram olha, o que você acha de vir para o Boca Livre, né? Que eu já tinha um primeiro convite, assim, interessante, né? Porque eu canto na região que o Zé Renato canta, né? Primeira voz, agudo, né? E aí, o que aconteceu? Era um projeto para gravar nos Estados Unidos e eles mesmos chegaram à conclusão que, para eu sair da Bahia, voltar a morar no Rio, ia ser uma coisa meio complicada para mim, né? Mudança, toda essa coisa toda, para um projeto que talvez durasse um ano. Então, eu permaneci na Bahia. Mas, em 2001, nós começamos a pensar em voltar, porque os trabalhos na Bahia estavam descendo a ladeira, né? Estavam começando a ralentar. E aí, eu... Bom, eu estava fazendo, na época, o Perquipan, que é um festival de percussão que o Gil fazia a cada dois anos na Bahia com o Naná Vasconcelos. Com o Carlinhos Brau também, né? Com o Brau também, exatamente. Com o Brau, sensacional, foi o João. Isso. E, numa conversa de Camarim, eu comentei com a minha parceira de vocal, a Ângela Loco, que daqui a pouco ela deve estar tendo nos assistindo aí, ela... Mas, Dalmo, você está querendo voltar para o Rio, não é possível, mas você está tão bem aqui, ele não volta, fica aqui e tal. E o Gil ouviu esse papo. Aí, o Gil falou... Eu estava gravando com o Gil também, naquela semana, o disco que tem. Eu estava esperando na janela. Dessa música, exatamente. Esse disco que tinha essa música, né? Aí, o Gil chegou para mim e falou, Dalmo, é melhor você fazer essa vida que eu tenho, o Caetano tem, né? Fica um pouquinho lá, um pouquinho aqui, ponte aérea lá, ponte aérea aqui. Aí, eu falei, Gil, mas eu não tenho essa bola toda, né? Eu não tenho essa bola toda para ficar pulando de galho em galho, né? Eu tenho que ficar num lugar. Aí, a família está voltando para o Rio e tal, não vai ter jeito. Ele falou, olha, a única coisa que eu posso fazer para te ajudar é te dar o telefone do meu babalaô. Te dar o telefone... Você vai lá, faz uma consulta com ele e vai te dizer qual é o caminho certo que você tem que tomar. Ou você fica ou você vai, mas segue o que ele está dizendo, porque eu agora não tenho mais psicanalista, psicólogo, eu só vou no meu babalaô. Chama-se Augusto César, o babalaô. Ele já até faleceu, né? E ele era o babalaô de todas as estrelas da música popular brasileira. Milton Nascimento, Neymato Grosso, Caetano, Gal, Betânia, todo mundo visitava o babalaô, Augusto César. E eu fui lá, fui lá. Passei um dia inteiro com ele. E ele jogou búzios, a gente se identificou muito, né? Porque ele é filho de Oxóssi, eu também. E aí, nessa identificação, ele falou, olha, eu vou fazer um trabalho para você que vai durar o dia inteiro, mas você vai ter que ficar aqui o dia inteiro. Tá bom, vamos lá. E ele me disse muita coisa, muita coisa da minha vida. Eu fiquei, assim, estarrecido com as coisas que ele falou. Muita coisa certa. E uma das coisas que ele falou foi que eu teria que voltar para o Rio, que a minha missão na Bahia tinha se esgotado. E que agora os orixás iam me dar um presente, uma recompensa por tudo que eu tinha feito na Bahia. Eu gravei mais de 400 discos lá. Produzi muito, trabalhei muito lá. Então, eu vou acatar a ordem do babalaô. Eu vou voltar para o Rio. E eu voltei em 2001 para 2002. Assim que eu voltei, a Ângela, minha esposa, começou a fazer alguns trabalhos de consultoria. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo, mas começou a acontecer muita coincidência, do ponto de vista espiritual. Eu tenho uma mediunidade e eu sigo essa mediunidade, esse meu faro espiritual. E aí, fiquei com essa coisa do babalaô na cabeça de que eu teria uma missão no Rio para cumprir e que, até então, eu não sabia que missão seria essa. Até que, um dia, eu já estava dando aula de produção musical aqui na Hélio Alonso, na faculdade, e estava adorando fazer os cursos. Tinha muitos alunos lá. Comecei a dar aula no Conservatório Brasileiro de Música também, também em produção musical. Mas, um belo dia, eu passo aqui pela banca de jornal e vejo estampado a primeira folha do Jornal Globo. Rui Abandona o MPB4. Como é que pode isso? Um grupo que eu curti tanto, que eu fui tantos e tantos shows na época do Céu da Boca. A gente ia junto para os shows. E eu vi vários shows do MPB4. E achava maravilhoso essa coisa da música, o texto musical, sempre ligado à política, mas com humor. Eles usavam muito o humor, que era também um veio que o Céu da Boca utilizava. Eram dez vozes e tinha essa coisa do humor também. E aí eu entrei em casa com o jornal e falei para a Ângela, olha só que loucura, o Rui abandonou o MPB4, parece que tem uma carta, hoje mandou uma carta para o grupo, alguma dissidência interna, alguma coisa. e eu fiz um comentário com a Ângela. Eu falei para a Ângela, puxa, seria tão bom se eles me chamassem para o grupo, que ia ser fantástico. Aí a Ângela fala, deixa de ser convencido, rapaz, eles nem se lembram, não sabem quem é você, rapaz. Não, eles sabem que sou eu, eles sabem que eu fui do Céu da Boca, que eu canto agudo, que a voz do Rui também, a primeira voz é aguda. Pô, seria bom, né? Eu só estou dando aula, ia ser maravilhoso se eles me chamassem, né? E passaram-se uns dois dias, eu recebo um telefonema. De quem? Magro Vagabe. O Magro me liga. Oi, Dalmo, tudo bem? A gente não se conhece muito bem, mas eu sei quem é você. E você está acompanhando as notícias? Estou, fiquei chocado, a saída do Rui. Nossa, o que aconteceu? O que houve? Falei, bom, não vou entrar em detalhes, mas você toparia fazer um teste para entrar para o grupo? Eu falei, nossa senhora, será que aquela história do Babalaô, será que aquela missão do Babalaô está se concretizando, né? Será que é isso que o cara falou, né? Eu falei, olha, eu aceito realmente fazer um teste, conversar com vocês. Poxa, vai ser maravilhoso. Nossa, uma honra, uma honra. Eu estou aqui realmente até emocionado com isso, com esse convite. Bom, aí passaram-se mais uns três ou quatro dias, recebi um telefonema do Miltinho. E aí o Miltinho falou, Dalmo, vamos nos encontrar no Bar do Vocal. Falei, onde é que é o Bar do Vocal? O Bar do Vocal é dentro do Shopping da Gávea. Subiu a escada rolante, virou à direita, está lá, é um café, onde tem umas mesas do lado da grade. Todo mundo de vocal se reúne lá. Se você for lá às quatro da tarde, num dia de semana, você vai encontrar o Zé Renato, o Maurício Maestro, o Mário Adner, um monte de gente, pessoal ligado à música, vocal, e ficam ali. Ah, legal, não sabia, não. Eu voltei há pouco tempo para o Rio, não estou por fora, né? Bom, aí eu fui às quatro da tarde lá encontrar o Miltinho. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei sentado, eu cheguei primeiro, né? Ansioso. Cheguei primeiro, fiquei sentado ali na cadeirinha, pedi um café. Me lembro como se fosse hoje. Eu olho para baixo na escada rolante, subindo o Miltinho, cheio de CDs, com uma pasta, cheio de coisa na mão. Ele sentou na minha frente e falou, vamos conversar seriamente. Falei, sim, tudo bem. E aí a história começou, né? Ele me entregou uma caixa com vários CDs e falou, olha, aí tem mais ou menos umas 80 músicas do... partituras do MPB4. Nós acreditamos que você seja o cara, tá? Os ensaios são na minha casa, logo aqui pertinho, na Gávea. E vamos ver se você dá conta do riscado. Daqui a alguns dias, um mês no máximo, nós temos aí uma sequência de oito shows para fazer que o Rui já não fará. Bom, aí as minhas pernas começaram a tremer, foi exatamente aí. Comecei a ficar nervoso, né? Porra, que responsabilidade, né? Bom, aí eu vim para casa, né? Vim para casa com aquele catatal de material e vim pensando assim, bom, a primeira voz, a primeira voz é muito calcada na melodia, né? Para quem não entende de vocal, a primeira voz é... os arranjos do Magro são baseados na primeira voz, sempre a melodia, né? Às vezes a melodia dá uma voltinha e sai da melodia e vai para outros melindres, outros meandros do vocal, mas, normalmente, 80% ela está lá na melodia e sempre na ponta, sempre muito agudo, né? Então, eu falei, bom, então isso vai ser um pouco mais fácil porque eu já conheço muitas melodias do repertório do MPB4, algumas eu sei tocar no violão, então não vai ser difícil. E aí, o que eu fiz? Eu peguei numa capanga, preguei na capanga um... na época era um gravador de repórter, eu tinha um gravador de repórter, aqueles com a fitinha pequenininha, botei aquilo na capanga, enfiei um fone no ouvido, peguei o meu cachorro e eu dava oito voltas por dia na lagoa, ouvindo os arranjos do MPB4. Às vezes eu parava no quioste, pegava a partitura, isso aqui é isso aqui, então tá, então daqui vai, aqui quem canta é o Aquiles, aqui o Miltinho faz isso, tá, tá bem. Aí dava uma volta, chegava em casa, até o cachorro estava cantando as músicas. Coisa impressionante. E aí, pronto. Já se passaram 15 anos, o primeiro show foi aqui na UFRJ, um show que era aniversário da Revolução, 31 de março, alguma coisa assim, e foi um show engraçado, até porque tinha uma greve na faculdade, os alunos estavam brigando contra o reitor, contra algum diretor da faculdade, que tinha tomado uma medida arbitrária. E no meio do show, os caras pegaram um caixão, representando o tal diretor, e jogaram no palco. E o Aquiles achou que aquilo era com a gente. Aí o Aquiles fez um discurso, isso é uma coisa imoral, isso é um autoritarismo. Aí cutucamos o Aquiles, não, não é contra a gente, é contra o tal diretor, nós não temos nada com isso, continuamos cantando. Aí, pô, essa foi a primeira estreia, né? Eu, muito nervoso, mas eu cheguei a errar alguma coisa. Eu me lembro que eu errei uma frase inteira daquela música do... Jesus Cristo, Andami, paga um dia, Andami. Eu entrei errado, esqueci a letra e saíram. Jesus Cristo, Andami, paga em números, Andami, escritas. Ninguém entendeu nada, né? Mas passou, o som não era tão bom assim, as pessoas quase que não perceberam. E aí, depois, começamos as viagens, né? E a primeira viagem foi para a terra do meu pai. meu pai foi um dos fundadores da Orquestra Tabajara, lá na Paraíba. E foi engraçado também, porque quando nós chegamos no aeroporto, o meu primo, Aristarco, contratou uma claque, devia ter uns cinco ônibus, cheio de gente, com cartazes, Dalmo no MPB4, a solução para o país. Dalmo, vereador da Paraíba, Dalmo é o cara, Dalmo na seleção brasileira. Uma loucura, eles não entenderam nada. E viram que eu era uma figura popularíssima já na Paraíba, né? E aí, bom, aí foi o... Metade do teatro era a minha família, porque meu pai, o meu avô, paraibano, teve onze filhos. Então, você imagina, uma família gigantesca. Então, ocupou metade do teatro, do teatro lá na Paraíba, né? Então, aquilo me deixou mais tranquilo. Eu fiquei mais tranquilo. E, no início, eu cantava muito lendo as letras, né? Com a partitura. Mas, oito shows seguintes, eu já estava dominando a coisa e, realmente, eu acho que eu emplaquei, né? Eu acho que eu consegui convencer os outros três que eu dava para o negócio, né? Parece que eles já estão quase decididos que você está aprovado e continua, Dalmo. Já está ali. Ele ainda está dois a um a votação, mas, assim, estão quase convencendo o outro que você... Depois da entrevista, então, a gente vai ter a resposta final. E, Dalmo, A gente vai abrir votação com o público para saber se o Dalmo continua ou não, o que não tem entrevista. Boa, boa. Um plebiscito. Vai ser bom. Um plebiscito. Isso mesmo. Vai ser bom. O da UFRJ que você falou, isso foi em 2004, né? Eu nem sonhava em trabalhar com o MPB4 nessa época, né? E nessa época eu trabalhava com teatro. Eu era técnico de som, técnico de luz, a gente tem direção e tal. Aí eu tinha ido fazer uma peça na UFRJ, ali na Praia Vermelha. Também no mesmo evento que era em memória aos 40 anos do golpe militar, tal, parará. Aí eu fui fazer uma peça que era uma peça super política, também, da Companhia Ensai Aberto. E a peça era no mesmo horário do show. Então, um pouco antes, eu saí para lanchar, comer alguma coisa ali na faculdade. Aí eu vi um pedaço da passagem de som. E eu lembro que, quando eu vi, eu estava super curioso porque eu já sabia da saída do Rui, né? E eu já acompanhava o MPB4, que eu já era super fã. Eu falei, caramba, como é que vai ser isso? Então, na verdade, a primeira vez que eu te vi no MPB4 foi na passagem de som daquele show, né? Ou seja, você não tinha nem estreado ainda, né? Quando eu vi com você. Aí foi a primeira... Primeira vez. Marcelo, teve uma vinda tua aqui em casa. Eu não sei se foi depois desse show. Você estava fazendo, eu não sei se era uma tese, um trabalho, sobre o MPB4, que você tinha que entrevistar. Isso. Era um trabalho de conclusão de curso para a UF, que, na verdade, foi quando eu conheci pessoalmente vocês, né? Que foi em 2007. Então, entrevistei você, o Marquinhos, o Magro, o Miltinho. Conversei com o Rui também na época. Isso, isso, isso. Eu me lembro muito bem disso. Eu estive aqui em casa, né? É. Foi daí. Isso é incrível. Foi isso, né? Agora, Dalmo, chegou aqui uma denúncia com provas. Então, a gente vai abrir para você se defender que no primeiro DVD do MPB4 que você participou de 40 anos, você teria praticado nepotismo. Isso é verdade? Eu sou obrigado a considerar positiva essa informação. porque, na época, quando nós começamos a pensar nos artistas que iam participar do DVD de 40 anos, né? Aí começaram as sugestões óbvias, né? Quarteto em si, o Milton Nascimento. A gente pensou até na Ivete Sangalo, né? Porque, como eu tinha gravado muito com ela em Salvador, amarraram o guizo. Tem uma história que eu aqui de falar amarrar o guizo, né? Amarrar o guizo no Dalmo para o Dalmo ser contato com a Ivete Sangalo. Eu tentei várias vezes, ela disse que poderia, mas a agenda dela já era lotada. Acho que ela ia adorar, né? Ah, ia ser fantástico, né? Ela ia adorar. Está em tempo ainda. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo da gente fazer alguma coisa com ela, claro. e aí eu notando que aqui que os nomes que estavam surgindo eram nomes do Balacro Barco, né? A Teta em si, o Zeca Pagodinho, o Milton Nascimento, Roberta Sá, que estava começando a despontar, né? Aí eu falei para eles, vem cá, eu gostaria de convidar o meu tio. Eles disseram, o seu tio? Mas a gente não aceita nepotismo aqui. Desculpa. Não aceitamos nepotismo aqui. Não. Seu tio, não. Mas, espera aí, eu tenho que dizer o nome do meu tio. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem é seu tio? É o Calbi Peixoto. Aí aquele silêncio. Nepotismo, sim. E aí eu tive que amarrar o guiso lá no Calbi, né? Eu liguei para ele, ele acorda a mim e tá? Aí eu liguei para ele às quatro horas da tarde, né? Que é a hora que eu costumava falar com ele. Tio Calbi, o MPB4 está querendo que você participe do show que vai comemorar os 40 anos do grupo, né? Pouca coisa, não. Você toparia, pelo amor de Deus, pelo seu sobrinho, você toparia? E ele disse, meu sobrinho tal, amor, com aqueles rapazes lindos do MPB4, eu canto até o Pato. E aí ficou, né? Ficou. Ele levou dois leões de chácara lá no ensaio do Miltinho, na casa do Miltinho. O Magro fez um arranjo maravilhoso, emocionante. Quem quiser ver, está lá sempre no YouTube. O arranjo de Conceição fez especialmente para o Calbi cantar. E um arranjo de última forma, que é já o arranjo que o MPB4 normalmente canta, né? Do Baden. E ele apenas solou, ele fez a parte da melodia inicial e a gente fazendo os vocais. Olha, no dia eu chorei muito. Está lá no DVD, quem quiser comprar o DVD, aliás, preços módicos no DVD. Ainda está à venda, né, Marcelo? DVD de 40 anos ainda tem para vender. Não, DVD de 40 anos está esgotado. Ah, que pena. Mas tem no YouTube. No Mercado Livre tem. Ah, é. No Mercado Livre tem. Ainda se encontra, ainda se encontra. Então, foi maravilhoso, a participação dele foi maravilhosa, né? E durante o show seguinte, como a gente não podia contar com ele, né? Aliás, com nenhum dos outros participantes, né? A gente tinha que bolar textos para preencher esses espaços e tal, né? E num café da manhã, o Magro virou para mim e falou, Dalmo, temos que bolar um texto para você falar da participação do Calbi, porque a gente vai cantar o Conceição, né? Só que você vai solar o Conceição no lugar dele. E eu tenho uma brincadeira de imitar o Calbi, né? Eu consigo imitar o Calbi? Conceição, aquela coisa toda eu consigo fazer. Falei, tá, então eu canto no lugar do Calbi e vamos bolar uma história que foi essa história do convite, né? Em que ele diz essa maravilha com os rapazes do MPB4, eu canto até o pato, né? E aí, depois, essa história, o Magro foi dando ideia, eu fui estendendo, fui estendendo, e aí saiu um texto muito engraçado em que eu dizia, eu dizia, que eu me lembro, que eu dizia assim, bom, mas, terminado o show, eu fiquei tão emocionado, chorei, chorei, que eu usava lente de contato nessa época, no show, que uma lágrima rolou, levou a lente de contato que parou aqui no ombro. Quando eu abracei o tio Calbi, a minha lente de contato passou para o casaco dele, o paletó dele, de lantijolas, e se confundiu, né? Lantijola parece uma lente de contato. Essa história foi crescendo, a cada show ela ia ganhando um ponto. E aí, eu dizia que no final do show eu ia ao camarim para agradecer a ele, então eu batia na porta do camarim e falava, tio Calbi, que maravilha! E ele dizia, meu sobrinho, veio me agradecer? Eu dizia, não, eu vim pegar minha lente de contato, ficou presa na lantijola do seu paletó. Aí a plateia vinha abaixo e era muito legal. Os textos que a gente bolava enquanto o show ia acontecendo, né? Por aí. Eu vou colocar aqui na tela só um trechinho do Calbi com o MPB4, porque a gente está falando, é tão bonito. Eu vou colocar um trechinho aqui. Puxa, vai ser maravilhoso mostrar para as pessoas que estão nos assistindo. uma aula do professor, né? Uma aula do professor. Olha eu aí, olha. Olha eu aí, olha. o magro. Essa é a Conceição mais linda da minha vida. Será? com a Conceição eu me lembro muito bem muito bem vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem que o morro não tem não tem foi então foi só então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria subir se subiu ninguém sabe nem se expir pois hoje são nosso bom e estando os caminhos de sol é só é só é só Enfim, só um pedacinho aí para... Fiquei emocionado de novo. Muito lindo. Eu fico emocionado. O Calbi como o MPV4 é de Niterói, né? É, exatamente. Calbi é de Niterói. Tem uma história interessante, né? Que faz parte até da minha formação. Então, história de música, né? Eu... Espera aí que eu apertei em algum lugar aqui e eu... Ah, voltou. Então, eu... Garoto, muito novinho, eu ia com a minha mãe para Niterói e a minha avó, mãe do Calbi, morava num sítio, né? Perto da rua Magnolia Brasil, em Niterói. Quem conhece Niterói? Aquela rua antiga que saía do... Você saía de Niterói por essa rua, né? Uma alameda. E ela morava numa transversal, que subia, subia, e lá em cima tinham sítios, né? Nos anos 50, por aí. Eu nasci em 51, então, eu, com meus 10 anos, eu assistia saraus todo sábado na casa da minha avó, regado a galinha de molho pardo. Então, estava lá o Calbi, estava lá a Dalva de Oliveira, estava lá a Elisete, estava lá a Marlene, Emilinha, né? Essa turma ia para lá, e eu, garoto, ficava vindo, cada um passava a bola para o outro. Não, agora canta aquela do Cartola, aquela do... Era um negócio impressionante. Então, eu vivi esse clima, eu nasci, eu fui crescendo com esse clima musical. Minha mãe também foi cantora. Minha mãe foi backing vocal nos anos de ouro da Rádio Nacional, nada mais, nada menos do que Paulo Tapajós e Dorival Caymmi. Pô, sensacional. É, mamãe cantava com eles, era backing vocal. E foi lá que minha mãe conheceu o meu pai, porque depois ela foi para a Rádio Mairinque Veiga, para ser... Ela acompanhava o Calbi, ela era vocalista também do Calbi, cantava muito com o Calbi. E aí, a orquestra Tabajara era a orquestra da Rádio Mairinque Veiga. E foi assim que meu pai conheceu a minha mãe. E era um ambiente musical, eu vivia esse ambiente musical o tempo todo. Quando minha avó veio morar no Rio, o Calbi, pelo menos uma vez por mês, vinha almoçar, ou jantar com a gente aqui. Minha avó morava aqui em Copacabana, perto da rua Inhangá, aqui em Copacabana. Então, quando o Calbi chegava, tinha que ter segurança na porta, porque as fãs sabiam de todo o trajeto dele. Ele saía do aeroporto, já vinha um secto atrás. E tinha aquela história do Diveras, que costurava a manga do casaco, de forma a, quando as fãs puxassem, ele saía rasgado e os fotógrafos, pimba, fotografavam, ele saía todo rasgado. Mas era o truque da manga solta, né? Então, olha só que loucura que os caras pensavam. e o Calbi foi, eu aprendi muito com ele, olha, talvez a pessoa mais disciplinada que eu conheci na vida, porque ele acordava às seis e meia da manhã, todos os dias, quando ficava na casa da minha avó, pegava um ovo, quebrava um ovo, botava gema dentro do ovo, botava limão, espremia limão e fazia gargarejo com aquilo para aveludar a voz. Depois ele abria a porta do armário, o espelho, colocava as roupas todas que ele vestia, escolhia uma das roupas e interpretava, botava a música tocando e interpretava aquilo olhando para o espelho para ele estudar as expressões e o facial e a expressão dele enquanto cantava. Eu nunca vi ninguém fazer isso. era um cara muito profissional e ele percebeu que eu teria um certo dom para a música e aos 15 anos o meu presente de aniversário foi o violão, ele me deu o violão e dali eu ficava às vezes olhando para aquele violão no canto assim e falava eu nunca vou tocar esse troço, como é que esse negócio é muita corda, é muito traste e aí eu comecei a pegar aquela época nos anos 60 ou você ouvia Beatles ou você ouvia Bossa Nova, né? O meu irmão adorava Bossa Nova, Milton Banana Trio, Sérgio Mendes e eu gostava dos Beatles, Rolling Stones, esse negócio todo. Começamos a trocar discos, ele deixava o Milton Banana um pouquinho comigo e eu deixava os Beatles com ele, o rei do iê iê. e aí os acordes começaram a sair, comecei a tocar violão muito de ouvido, né? Eu ouvia o acorde e aprendi a fazer o acorde no violão separando as notas no ouvido. Então, assim como o meu pai, que o papai tinha ouvido absoluto, né? Passa um carro, toca uma buzina, ele falava essa buzina está em fá. Aí passa um outro, essa buzina está em sol e você ia conferir, estava mesmo. O ouvido absoluto não é para poucos, né? Então, papai tinha essa coisa, papai foi, ele solfejava frevo, ele escrevia os livros da Vitale, da editora Vitale, de carnaval. Todo carnaval a editora Vitale saía um livro que ficava nas lojas de instrumentos musicais para os músicos comprarem e as partituras das músicas de carnaval, as marchinhas de carnaval estavam lá. Quem escrevia essas partituras para serem editadas nos livros era meu pai. Então, o Capiba ligava da Paraíba e dizia Geraldo, está com a caneta e a pauta na mão? Estou. Então, eu vou cantar o frevo para você, você escreve. Você já pensou em escrever frevo? Que é um negócio mais ou menos assim? E papai escrevendo. Repete essa frase. Agora eu vou cantar para você. Aí papai cantava. Capiba dizia de lá, rapaz, está perfeito. Nelson Ferreira, grandes frevistas lá do Nordeste e papai que escrevia e copidescava os livros. E eu vivia nesse clima. Papai tocava pistão na Tabajara, era o primeiro pistonista da orquestra. Então, eu acordava oito horas da manhã já ele dando aula de pistão. Um dos grandes que foram alunos dele foi o Márcio Montarroios, que foi aluno do papai. Morava atrás da casa da gente, do Grajaú. eu vivendo esse clima, era muito difícil que eu não pulasse para a música. Aí, como todo pai, que é, não, você tem que fazer medicina, tem que fazer advocacia, tem que fazer direito, tem que fazer isso, porque isso é que dá dinheiro e tal. Eu consegui fazer a faculdade de economia durante três anos, depois pulei para jornalismo e acabei me formando em história. Eu sou diplomado em duas faculdades. Cheguei a dar aula de história também, um tempo, durante um tempo, pouco tempo. Foi lá que eu conheci a Ângela, minha adorada esposa. E daí, eu comecei a perceber que a música que me seduzia, a música que tinha, que batia no meu, aqui no peito, no coração, eu falei, eu vou começar a fazer as duas coisas, vou começar a trabalhar com o jornalismo, jornalismo, mas eu vou também. E aí, no final dos anos 70, surgiu o céu da boca na minha vida. Surgiu o céu da boca e com dois grandes arranjadores. Um deles está com a gente no MPB4, graças a Deus. Paulinho Paulera Malaguti, que estiveram nos ouvindo, graças a Deus ele está com a gente. Substituiu maravilhosamente o magro, o insubstituível. Paulinho tinha um texto no show que ele falava, eu estou substituindo o insubstituível, mas ele realmente caiu como uma luva no grupo, porque, além de ser um excelente arranjador, canta e toca muito bem. Então, era tudo que nós precisávamos nesse momento, um momento difícil que nós atravessamos. a perda do magro foi muito difícil, mas, graças a Deus, a gente superou e vamos em frente, estamos indo em frente. E no céu da boca, eu acho que, tanto para mim quanto para o Paulinho, eu vi na live dele que ele, foram os primeiros arranjos que ele escreveu foram para o céu da boca. Então, eu saía do trabalho às seis da tarde, eu era o único que trabalhava no grupo, já era casado naquela época, então, eu saía do jornal, eu trabalhava o dia inteiro, saía às seis horas da tarde e ia para o Leblon, para a casa do Paulinho, para ensaiar com o céu da boca. O céu da boca tinha Verônica Sabino, Maúcha Diné, Paula Morel Embal, as duas cantaram muitos anos com o Tom Jobim, foram aquelas seis cantoras ali, pelo menos três foram do céu da boca, eu acho que Eveline Hacker cantou Maúcha e Paula Morel Embal. Se eu estiver mentindo, Marcelo, você que é a enciclopédia musical, esse cara sabe tudo, praticamente o Ricardo Cravalbim da música popular brasileira, sabe tudo esse cara. Alguém do MPV4 tem uma dúvida? Ah não, pergunte o Cabanas, ele é que sabe disso aí, e tal, aí em cinco segundos, ele, esta música é de fulano, gravada no ano de não sei quanto, por não sei o que, teve mais três ou quatro, ele dá a ficha completa, impressionante esse rapaz. Mas aí, eu estava falando de quê? Do céu da boca, né? Do céu da boca. Do céu da boca durou mais ou menos até 84, se eu não me engano, foi, a gente participou do show da bomba, o show de 81, histórico show do Rio Centro, a gente estava lá, né? Havia um, comentários que havia uma bomba embaixo do palco, e nós fomos o segundo ou terceiro grupo a se apresentar. Se aquilo não, tivesse explodido, morria todo mundo, morreria todo mundo. eu me lembro disso como se fosse hoje, o show do Rio Centro, histórico show do Rio Centro de 81, se eu não me engano, foi primeiro de maio, não é, Marcelo? Foi dia do trabalhador. Foi, foi primeiro de maio, é. É, primeiro de maio. Bom, e aí o céu da boca durou até mais ou menos 84, 85, em 89 é que eu fui para a Bahia, eu fui para a Bahia, e lá eu também já estava viciado em vocal, né? Comecei a gravar e lá aconteceu uma coisa interessante. Eu, com dois anos de Bahia, já em 92, tinha tido o plano Collor, né? Que tinha segurado a poupança de todo mundo, zero reais na conta, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o trabalho ia durar mais seis meses e depois todo mundo com o tapé no rabo, né? E nesses dois anos, sem saber exatamente o que eu ia fazer, o meu parceiro Danilo Caymmi me ligou e falou, Dalmo, vai ter um show no Teatro Castro Alves, Castro Alves, com a família Caymmi, e nós vamos homenagear a mãe Estela do Axé, o Paulo Alfonjá, que era o terreiro, não sei se posso falar, isso, mas era o terreiro rival da mãe menininha do Gantuar, né? E a mãe menininha, o Dorival tinha feito aquela música que a Betânia gravou, ah, minha mãe, menininha, e o terreiro do Axé, o Paulo Alfonjá, queria uma música também representativa, né? Para não ficar por baixo, né? Na Bahia tem essas coisas, né? Ou você é Bahia, ou a vitória, né? Aí eu, o Danilo me ligou e falou, Dalmo, você gostaria de fazer o vocal com a gente, com a família Caymmi, né? Naquela época eu tinha o cabelo, usava bigode, era meio parecido com os Caymmis, com o Dori, com o Danilo, né? Poxa, Danilo, não estou fazendo nada aqui, vai ser fantástico fazer esse show. Vamos lá. Você chega quando? Não, eu chego segunda-feira, você vai para o hotel para a gente ensaiar. E aí foi outra coisa maravilhosa na minha vida, eu conheci o Dorival Caymmi, né? Ele estava no último andar de um hotel que dava para o mar, visão 360 graus para o mar, e o Danilo me levou no quarto dele, abriu a porta e falou, pai, sabe quem é esse cara aqui? Ele olhou, você já me falou dele, esses olhos verdes, esse é o filho de Geraldo, ele me reconheceu através dos olhos, porque o Danilo tinha comentado com ele, né? A mamãe tinha gravado com ele, e papai tinha escrito muitos arranjos para o Dorival Caymmi, na Tabajara e tal. Aí foi uma festa, né? A família Caymmi reunida é uma gozação só, né? É um sacaneando o outro, né? E aí foi maravilhoso, esse show foi incrível, o Teatro Castro foi lotado, eu fiz os vocais, e quando terminou o show, quando terminou o show, a imprensa foi para o camarim, e o maluco do Danilo Caymmi ficou dizendo, olha, esse cara, esse é Dalmo Caymmi, primo nosso aqui da Bahia, Dalmo Caymmi, o cara, nasceu aqui, Dalmo Caymmi, eu, Danilo, você está dizendo isso, Danilo, no dia seguinte saiu no jornal, Dalmo Caymmi, sobrinho de Dorival Caymmi, da Bahia, morador aqui de Salvador, também não conhecíamos, mas é Dalmo Caymmi, afinal de contas. E aí, um dia, o Valtinho Queiroz, um compositor maravilhoso, todo mundo já gravou uma música do Valtinho, ele falou, não, esse cara não é Dalmo Caymmi, esse cara é o Dalmo do céu da boca, e eu conheço ele. E ele me ligou, ele falou, Dalmo, estou fazendo umas campanhas políticas, você gostaria de me ajudar a cantar e tal? Vou te levar no maior estúdio da Bahia. e ele me levou na WR. E assim começou a minha, digamos assim, eu cortei o cordão umbilical do jornalismo e me envolvi com a música totalmente. Porque o Wesley Rangel virou para mim e falou assim, eu sei que você não é Dalmo Caymmi, nada, você é Dalmo Medeiro, e eu vou te mostrar que eu sei quem é você. Abriu a gaveta e puxou os dois discos do céu da boca. O primeiro disco, cujo nome é céu da boca, e o segundo disco, que é o barato total. Duas maravilhas. Porque eu tive a honra, o prazer, e agradeço a Deus todo dia ter participado. E aí ele falou, bom, já que eu já sei quem é você, você vai trabalhar para mim, você vai ficar aqui no estúdio, gravando aqui, e tem muita gravação, todo dia tem gravação, porque a WR era o estúdio que mais gravava na Bahia. Hoje você vai lá e praticamente todos os artistas têm estúdios próprios. Daniela tem seu estúdio, a Ivete tem, mas naquela época a WR era o grande estúdio, 24 canais, 36 canais. Então, eu chegava no estúdio na segunda-feira e voltava para casa na quinta. Eu começava a gravar oito horas da manhã. Quem é agora? Chiclete com banana, entra. Aí eu ficava com o Paulinho Caldas, grande Paulinho Caldas, grande cantor, grande amigo, irmão do Luiz Caldas. E nós ficávamos na porta do estúdio e ficávamos assim, anotando no papel. Paulinho, quanto vamos cobrar agora para essa gravação? Qual é o artista? É chiclete com banana. Pega as letras. Dalmo, na primeira letra tem quatro E, E, E. Na segunda letra tem E, O, E, O, E, O. Quantos E, O, E, O? Tem oito E, O, E, O. Então, vamos cobrar 50 reais por cada E, O, E, O e 30 reais por cada E, E, E. Se o E for muito forte, cobra 80 logo. E era uma brincadeira que a gente fazia, mas a gente chegava e falava, olha o E. Sensacional. Quantas legais eram dadas, né? Mas, bom, era tudo assim, né? E, 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 O, E, O, E, O, E, O, E, O, E, O, E, O. Era tudo assim, né? E tinha umas terças os vocais, não era muito difícil de fazer. E aí, conclusão. A gente gravava de manhã até de noite, porque terminava o Chiclete com banana às quatro da tarde e em um dia, em uma tarde, a gente entregava um disco todo vocalizado. Era um time que era eu, Carlinhos Marques, Ângela Louco, Tita Alves, Paulinho Caldas. Às vezes, o Renan Ribeiro, às vezes, mudava um ou outro, ou uma menina saía e tal. E aí, nós gravamos discos que venderam dois milhões de cópias, três mil. Naquela época, você vendia muito disco, né? O El-Chan, que começou como gera samba, nós gravamos praticamente todos. Então, foram discos que... Daniela Mercury vendeu muito disco. Eu gravei quase todos. A Ivete vendeu muito disco. Eu gravei quase todos. Então, eu passei a ser, talvez, um dos maiores arrecadadores de direito conexo. Para quem não sabe o que é direito conexo, é aquele direito do vocalista, do músico que está tocando em alguma coisa naquela música. Então, o direito conexo é do vocalista, é do baixista, é do guitarrista. Então, eu comecei a ganhar muito dinheiro de direito conexo e rivalizou com aquela época antiga, porque o Céu da Boca gravou discos para outros artistas muito importantes. Era Nara Leão, aquela gravação histórica, né? Nara Leão. É aquela gravação histórica. Arranjo do Chico, se não me engano, maravilhoso. Às vezes, quando eu escuto, nós gravamos com Ivan Lins. Joyce. Nosso querido Ivan Lins está fazendo 75 anos agora. Fizemos uma homenagem para ele. Ontem divulgamos, maravilhoso. Gravamos no Grande Circo Místico, não era todo o Céu da Boca. Eram algumas pessoas, às vezes eram duplas, às vezes eram um cesteto do Céu da Boca, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, o Céu da Boca fez o arranjo de Outras Palavras. Caetano Veloso. Outras palavras. Parece que eram só as meninas cantando. Então, o Céu da Boca tinha essa coisa de participar do disco de... Que era uma seleção vocal fantástica, né? O timbrava muito bem, né? Eu me lembro de shows no Teatro de Ipanema. Na plateia está lá Milton Nascimento, Chico Buarque, artistas querendo assistir o grupo, né? Porque o Céu da Boca era uma coisa completamente nova naquele cenário musical. Porque era uma coisa... Era um coral, mas um coral com uma vertente popular, né? A gente começou cantando coisas eruditas lá na ProArte, com a regência do nosso querido Jaquim Morelhembao. E aí houve uma cisão. Criou-se um grupo chamado Desbundeto. O nome é estranho. Chegamos a receber críticas nos jornais. Desbundeto, mas que nome horrível e tal. Parece que a Maria Helena Dutta tinha uma crítica que metia a caneta mesmo. E o Desbundeto, o nome não agradou, né? Bom, então vamos mudar de nome. Aí começaram a pensar... Aí até que surgiu o nome Céu da Boca, já cantando música popular brasileira, já cantando Ernesto Nazaré, Odeon, já cantando Gil, Lenine, coisas assim, né? Que estavam brotando naquela época, né? Era uma época áurea da música popular brasileira, né? Bom, tem dois grupos que eu tenho que falar aqui, porque realmente são fantásticos, que eu tive a honra de participar. Um foi o Céu da Boca, e o outro o grupo Orubá. Isso já mais recente, com a nossa maestrina magnífica, maravilhosa, Célia Vaz. Se ela estiver nos ouvindo, vai aqui. Um beijo, Célinha. Também uma seleção de grandes vocalistas, né? Simô. O Vicente Nutt, que é filho do Cláudio Nutt, que é um craque, já escreve arranjo como ninguém, canta como ninguém. Mariana Leporazzi, Kika Cristão. Estou esquecendo de mais alguém? São seis, né? E um projeto maluco, que quem para e pensa, como é que esses caras vão cantar música de terreiro, de umbanda, com uma roupagem de música brasileira? Só louco faria um negócio desse. E a história que nos levou a isso é mais maluca ainda, né? porque foi um empresário alemão chamado Thilo Klöger que veio ao Brasil, ele fez a cabeça no terreiro, ele escreve sobre umbanda, ele está divulgando a umbanda na Europa, e ele resolveu fazer um trabalho, digamos assim, pegar as músicas que são cantadas no terreiro e transformá-las em mais audível para os ouvidos de música popular brasileira. E aí nós passamos dois ou três anos ensaiando isso e conseguimos montar o projeto e gravamos um disco, né? Sensacional o disco. E eu estava aqui esquecendo, mas eu já me lembrei os três grupos que fizeram parte da minha vida O Urubá, O Céu da Boca e o Dende Diet. O Dende Diet também era um quarteto vocal nesse período que eu fiquei na Bahia, Ângela Louco, Tita Alves, Wainer Dias Gomes e eu, de vocal. Atrás, um power trio. Jorge Soares, que é um baterista de jazz fantástico, morença, já tocou com vários músicos famosos de jazz. Marquinho Carvalho no baixo, Hudson na percussão e o Gerson Silva, que eu considero um dos maiores guitarristas e um dos maiores arranjadores da Bahia. Trabalhou com o Brown na Timbalada, ajudou a fazer a escola dava aula na escola Pracatum do Brown. O lugar lá que o Brown dá tem um nome que estou esquecendo. Mas, enfim, o Dende Diet também era um grupo fantástico. Nós pegávamos a música baiana de qualidade, que tinham letras boas e transformávamos em African Pop, música pop e o Dende Diet gravou dois discos. Um disco chamado Dende Diet, que eu fiz uma música que explicava o que era o Dende Diet, Dende Diet, a mistura que é light. E o Caetano Veloso certa vez ouviu e falou, poxa, Dende Diet, que paradoxo. Como é que se pode alguém pensar nisso? Dende Diet, nunca vai ser Diet, nunca vai ser. Era o paradoxo. que eu falei, poxa, mais paradoxal do que a tropicália. É uma coisa completamente dialética, Dende Diet. E o Gil, quando ouviu o Dende Diet a primeira vez, uma música do... Até o MPB4 gravou essa mesma música, é do Xum, do Veveca Alasanz e do Jerônimo, o Gil ouviu a música e falou, ô Gerson, Gerson Silva, o arranjador, onde é que está o chão? Onde está o chão dessa música que eu não consegui identificar? É muito louco isso. Então, os arranjos eram maravilhosos, primorosos, quem tiver a chance de... Tem no YouTube os dois discos. O segundo disco foi uma produção do grande Roberto Santana, que foi diretor, presidente da Poligrama há muitos anos e fez a carreira de vários grandes artistas, Betânia, Gal, Roberto Santana é um craque, grande amigo lá em Salvador, ele continua morando lá. E o Roberto veio com um projeto para o Dende que era só muito do compositor baiano Assis Valente. Um disco irretocável, irretocável. Esse disco tem no YouTube. governadores da Bahia. Você tem esse disco? Não, não tenho, não conheço. Ele tem no YouTube? Não conheço. Tem no YouTube. Adoraria. A capa está lá e algumas músicas. Vale a pena ouvir porque é fantástico. O Assis Valente tinha muita música, muita música. Ele fez, entre outras coisas, vestir uma camisa amarela e sair por aí. Uma camisa de estrada, né? Sair por aí. Ele fez, que até o Céu da Boca gravou também, uva de caminhão. Já me disseram que inventou o set, andava chupando muita uva e até de caminhão. E agora anda dizendo que os arranjos são interessantes, são parecidos até. Olha aí, é isso aqui, né? Exatamente. Esse aí é o disco, segundo disco, o Assis Valente. Tem aqui boas festas. Boas festas. Pouca gente sabe que o Assis Valente fez. Anoiteceu, o sino gemeu e a felicidade. Música de Natal, né? E ele fez, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. fantástico, um compositor fantástico e daria, tinha material para gravar um segundo disco, né? Mas aí já estava quase no final do ano 2000, já estava voltando para o Rio, o grupo se desfez e agora até há um projeto lá em Salvador que se der certo, é de fazer um documentário sobre o Dendedite. o Dendedite era um grupo que os grandes artistas baianos iam assistir. A gente fazia show no Pelourinho para não sei quantas mil pessoas, lotava aquela praça principal do Pelourinho porque era uma coisa completamente nova, diferente para eles. A gente ficava assim, puxa, como é que isso surgiu? É muito louco como é que as coisas foram acontecendo, né? Então, esses três grupos e eu reputo o MPB4 que transformaram a minha vida, mudaram a minha vida e disseram para mim é vocal mesmo que você tem que fazer, segue em frente e aí eu passei também a querer dar uma de compositor, né? Por que não? Eu toco violão, toco a minha violinha e aí eu consegui ser gravado por Roupa Nova, aquele disco da Estrela, a música de trabalho do Roupa Nova é aqui desse companheiro que lhes fala. A música Flor da Pele com o parceiro Maurício Gaitani. Me honra demais. Para mim, o Roupa Nova é o que há em matéria de grupo musical pop no Brasil. Além de ter um trabalho fantástico, né? Várias aberturas de novela, o Roupa Nova gravou, fez vocais e arranjos vocais para vários artistas, né? Gal Costa, uma infinidade de artistas. Eles foram manda de base, de estúdio para muita gente nos anos 80, né? Muita gente. Caetano, Gil, Ritalia, todo mundo gravou com eles. Isso, eles são muito competentes, são muito competentes mesmo. E, bom, daí eu fui gravado também pela Elba Ramalho, eu cheguei, a Elba gravava todo ano um frevo do Moraes Moreira, falecido Moraes, que Deus o tenha, mas um ano ela ouviu um frevo meu com o meu parceiro Carlos Pita, baiano também, e era um frevo cuja letra é interessante também contar essa história. O carnaval de Olinda, o prefeito que entrou era um prefeito mais purista, mais tradicional, e ele não queria música baiana no carnaval de Olinda. Ele proibiu, não, aqui não entra trio elétrico, vai ser só ciranda, aquelas, né, coisa tradicional, legal, maravilhoso, os turistas adoravam aquilo tudo, o frevo e tal. E aí, uma banda chamada Bandabar de Salvador, que gravou três músicas minhas com o Danilo Caíme, gravou esse frevo meu com o Carlos Pita, que chama proibir pra quê? E esse frevo, eles invadiram, invadiram, passaram pela praça de Olinda principal, não subiram as ruas, mas passaram, cruzaram Olinda tocando esse frevo. E a Elba estava no palanque ao lado do prefeito. Ela olhou pra cara do prefeito e falou, é, deixa eles passarem porque eu vou gravar esse frevo aí. Porque o frevo tinha um refrão interessante, ele dizia, você vem de Olinda você vem de Olinda eu vou de Salvador proibir pra quê? Ninguém mais segura o bloco do prazer. Esse era o refrão, né? E ela gostou desse negócio, proibir pra quê? É música também, tudo. No ano seguinte, ela gravou essa música, abriu o disco dela, aquele disco que a música que tocou mais foi Paisagem da Janela, do Loborges, que foi tema de uma novela da Globo. Aliás, por falar em tema de novela, essa novela que está aí, Eta, Mundo Bom, a abertura da novela é uma música do papai. Eu e meu irmão recebemos os direitos autorais fidedignos da Globo. Graças a Deus é a abertura da novela da Globo. Está no Vale a Pena Ver de Novo, não sei se alguém está vendo, tem tempo para ver novela ainda, mas é uma música chamada O Sanfoneiro só tocava isso. Essa música, ela quase todo ano fica em primeiro ou em segundo lugar no ECAD em música mais executada em festas juninas. Ela tem mais ou menos umas 600 regravações. Ela tem regravação em alemão, em francês, ela é tocada em feiras de gastronomia do Brasil, no mundo todo, e o papai nunca podia imaginar que essa música ia virar. Gil gravou, Xuxa gravou, um monte, Luiz Gonzaga gravou essa música, e agora ela vem ser abertura da novela da Globo, tocado por uma banda chamada Suricato, arranjo do meu amigo Mo Carvalho, faço questão de dizer aqui, grande Mo Carvalho, um músico excelente, maravilhoso, da cor do som, que nos presenteou com a cor do som também, Armandinho. Nossa, é tanta coisa para falar. Mas seu pai chegou a ouvir e fazer sucesso a música, né? Chegou, chegou a ouvir, o baile lá na roça foi até o sol raiar, a casa estava... É um clássico. É um clássico do Junino, né? Assim como Pula a Fogueira, iaiá, todo disco de... Por isso que ela teve mais de 600 regravações, porque todo ano, agora não se faz tanto, mas todo ano saiam quatro, cinco, seis discos de música junina, gravada por artistas famosos, ou então por bandas do Nordeste, né? Lá em... Se você for ainda na festa junina, estamos na época da festa junina, mas pena que com essa pandemia aí não vai ter a festa de Caruaru, né? Também lá de Campina Grande, que é um evento gigantesco, né? Eles têm uma importância enorme. Fatalmente, se você tivesse a festa, você ouviria lá. o sanfoneiro só tocava isso. Não, vai ouvir, porque vai tocar. É, vai. Vamos ter digital, vamos ter live. Os caras vão botar a máscara, vão puxar o chapéu e vão para lá para dançar o forró. Não tenha dúvida. Não, está pintando live junina bastante, vai ter umas coisas bacanas. Está pintando? Nossa, que coisa incrível, Não é? Faz parte da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma pena que nós estejamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. um trucidamento da cultura, uma coisa que não tem nem o que dizer. Nós temos que reagir a tudo isso e só com música, só com arte é que a gente sobrevive realmente a isso. A prova está aí, as pessoas em casa, presas em casa, em quarentena, ouvindo música, fazendo música. Olha a quantidade de lives, de shows ao vivo que estão fazendo aí. É uma coisa impressionante. é uma coisa que, por um lado, a gente está vivendo uma coisa triste, um momento difícil que nós vamos superar. Isso vai passar, vai passar, nós vamos chegar lá, mas está trazendo esse lado positivo dos artistas poderem se expressar. O MPB4 também está fazendo a sua parte, fazendo os seus coletivos. Já fizemos um coletivo, você corta um verso, escreve o outro, com as músicas que foram censuradas na época da ditadura, Ditadura Nunca Mais. E aí vamos agora partir para o Samba Bate Outra Vez, dentro de poucos dias. Vai estar no ar aí a live do Samba Bate Outra Vez. Se Deus quiser, vamos em julho também, se der tempo, a gente fazer também o show que o MPB4 fez, maravilhoso show, com o Dugis Branco, com a Claudinha Castelo Branco e a Bianca Gismont, que são duas músicas, duas musicistas fantásticas, eu nunca vi igual como elas tocam. A gente, nos ensaios, ficava parado vendo elas tocar e dizendo, nossa senhora, o que é isso? Os arranjos que elas fizeram para as músicas do Fernando Brant são impagáveis, impagáveis, não tem preço. então, se Deus quiser, nós vamos também fazer aí o coletivo, será o terceiro, está na fila aí para a gente colocar, que chama O Som da Palavra, um roteiro maravilhoso do Aquiles, o nosso escriba, Mor, Aquiles, os roteiros dele são fantásticos, o roteiro dele, você corta o verso, também é o roteiro dele, o MPB4, tem essa coisa da divisão de tarefas que funciona muito bem, o Pauleira e o Miltinho ficam com os arranjos, os vocais, o disco de 50 anos foi assim, que é um disco que eu me orgulho muito de ter participado, um disco fantástico, fantástico, em que a gente teve a coragem de pegar compositores, são músicas inéditas, quem faz isso hoje? Pegar um disco, um disco inteiro de músicas inéditas, só o MPB4, não tem outro não, a maioria das pessoas fazem regravações e não sai nem disco, as coisas estão em plataformas digitais, hoje o mundo digital é que manda, então nós fizemos um disco com participações maravilhosas, o Guinga participou, o grande Guinga que aniversariou também há poucos dias atrás, com participações incríveis e os arranjos são maravilhosos, eu praticamente voltei a tocar viola nesse disco, porque no céu da boca eu tocava viola, então eu fui lá e falei, vou voltar a tocar viola, era um instrumento que eu adorava tocar, e graças a Deus eu consegui tocar no show 50 anos, que a gente, de vez em quando, a gente pega, pensa uma das músicas e coloca no... O repertório do MPB4 é muito grande, é um repertório variadíssimo e talvez seja o artista que mais músicas gravou, Marcelo, diz aí, quantos discos o MPB4 gravou? Muitos, uns 40 e poucos, fora DVD, 40 e poucos, eu não vou nem usar muito a memória do Marcelo, senão ele vai dizer disco por disco, quem participou, quem fez os arranjos, é um negócio impressionante, e é uma obra maravilhosa do MPB4, que eu me orgulho muito, muito, muito de estar fazendo parte disso, fazendo parte dessa história bonita, e vamos em frente, é o tempo todo e cada semana a gente pensa uma coisa diferente e vamos em frente, é muito bom estar no palco com eles, eu me divirto, eu me realizo e é tudo de bom, é tudo de bom. Rodal, pegando aí, você falou do... Agora, para a gente começar a encerrar aqui, mas você falou aí dos 50 anos, você falou do coletivo, que é a ação mais recente do MPB4, queria que você pontuasse aí, brevemente, desde que você entrou para o grupo em 2004, momentos que você, seja, pode ser disco, pode ser show, pode ser, enfim, caos de camarim, seja lá o que for, histórias aí que você considera os momentos mais marcantes para você nessa sua passagem de até agora 16 anos de MPB4. Nossa, essa é uma pergunta difícil, que eu tenho, tem momentos, esse momento com o Calbi, foi um momento para mim que vai ficar para a vida toda, toda vez que eu vejo, eu choro, aqui hoje, quando o Beto, como vocês colocaram, eu chorei aqui, é emocionante, tem coisas, a primeira vez que eu subi com o Toquinho e o Ivan Lins no palco, eu fiquei também maravilhado, dois grandes artistas e o show foi maravilhoso, é um show que a gente faz e que sempre recorde de público, é impressionante, nós já estamos, sei lá, já passou de 10 ou mais, sei lá, acho que só no Tom Brasil nós fizemos umas 8 vezes, eu acho que chegou a 10, eu acho que chegou a 10, a 10 vezes, então se contar as outras dá muito mais do que isso, então é um show que eu me emociono muito, mas tem também coisas de humor que aconteceram, eu me lembrei, na hora eu ia contar, eu fiquei, conta ou não conta, conta ou não conta, que foi esse primeiro show que eu fiz lá para a plateia paraibana, em que a gente estava, eu nervoso, primeiro show fora do Rio, eu no MPB4, eu na escadinha, a gente na formação certa para entrar o magro na frente, o Aquiles, eu atrás do Aquiles e o Miltinho, porque era essa formação no microfone, o Aquiles mete a mão no bolso e deixa cair aquele ovinho de percussão dele, o ovo cai no chão e naquele silêncio eu piso no ovo do Aquiles, aí o magro perguntou, o que foi isso? Eu falei, pisando o ovo do Aquiles, bom, aí todo mundo começou a rir e a gente não conseguia entrar no palco, porque ficou pecado, como é que a gente vai entrar no palco desse jeito? Aquilo ali, ao mesmo tempo, serviu para me tirar a atenção, né? Quebrou o gelo. Se não me engano, o magro colocou isso no livro Vozes do Magro. Tem que conferir lá, porque eu acho que ele colocou esse troço, essa história do ovo. Deixa eu me lembrar aqui outra história, outro, outro, pô, nos 50 anos, cantar e fazer um dueto vocal com Milton Nascimento. Eu nunca imaginei que fosse acontecer isso na minha vida. Na música Cebola Cortada, meu amor, é cebola, se não me engano, é do Fausto Nilo, que o Fagner gravou, né? Cebola Cortada, assim. A enciclopédia aqui vai dizer se é isso, acho que é isso, não é, Marcelo? Diz aí. Então, tem lá um dueto em que eu faço muito agudo, muito agudo, ao lado de um Milton Nascimento, e foi incrível, porque quase que o Milton não faz esse show. Ele estava meio doente, e a gente já passando o som, aí veio um recado, olha, o Milton não sei se vai vir, não, ele está com febre. E aí a gente começou a rezar, rezando para todos os santos, os sírios e o imaginário, mas o Milton apareceu e cantou brilhantemente bem. E eu pude fazer, esse foi um momento na minha vida também indescritível, conseguir fazer um dueto com o Milton Nascimento, o cara, história da música popular brasileira, fantástico. Outro momento incrível, no disco de 40 anos, o Chico Buarque não poderia, não estava podendo participar, porque ele ia viajar e tal, ia a Paris e tal. Então, nós conseguimos gravar o arranjo do Roda Viva, inclusive no andamento original, o Magro, eu tive que estudar o arranjo, eu já cantava o Roda Viva em vários shows, mas eu tive que reaprender o Roda Viva, porque ele queria o arranjo no andamento, na frequência exatamente igual para o Chico Buarque cantar com a gente. E aí foi um momento maravilhoso, mesmo em estúdio, ver o Chico lá cantando, participando com a gente, outra figura maravilhosa da história da música brasileira, da história da música brasileira. Então, foi um momento também, assim, incrível, maravilhoso. Todo show tem algum momento legal, os momentos no camarim, o MPB4 tem uma coisa interessante, a história do Frevo Mulher, que o Pauleira contou aqui, a gente canta o Frevo Mulher e quando o vento sacode, a cabeleira, a gente, qualquer hora, vai botar isso no show, porque a gente canta isso de uma maneira tão livre, tão à vontade e aquilo dá uma energia para a gente entrar no palco, é uma música que tem essa coisa impressionante, essa música ela é do Zé Ramalho, não é isso? Zé Ramalho. Uma enciclopédia que diga Zé Ramalho, isso. E a gente tem que botar essa música em algum show, porque ela passa um momento em que é um momento do MPB4 no palco, um aquecimento de voz que funciona maravilhosamente bem. E sempre quando a gente filma vocês cantando essa música no camarim e coloca no Facebook, é um sucesso absurdo. É inesperado. Muitas visualizações, é impressionante. E aí, Dalmo, você falando dessa história, eu queria só falar uma história com o Dalmo, minha com o Dalmo, que eu acho que foi muito marcante esse momento que quando o Magro morreu, o Dalmo falou muito da espiritualidade dele, ele contou a história lá do início quando ele entrou para o MPB4, quando o Magro morreu foi um momento super difícil, obviamente, para o grupo, para a gente, super triste. E aí, no velório do Magro, eu estava sentado lá em São Paulo, do lado do Dalmo, não sei se você lembra disso, Dalmo, e aí a gente conversando, nossa, e agora, como vai ser e tal? Aí você falou, não, mas eu tenho certeza que o Magro vai mandar coisa boa para a gente, vai mandar trabalho, vai mandar show, tenho certeza que ele está lá em cima já trabalhando para a gente continuar, né? Aí não deu cinco minutos que o meu telefone tocou. aí eu atendi, era da Secretaria de Educação de São Paulo, convidando a gente para fazer aquela turnê nos Céus, que é aquele centro de educação unido em casa. Isso, isso, projeto lembro. Isso, aí eu fechei ali, quer dizer, não ali, depois eu retornei e tal, fechei uma turnê, foram cinco shows, né? E foi um pouco depois, o Magro faleceu em agosto, essa turnê, acho que foi em outubro, se eu não me engano, né? E aí foi quando estreou na MPB4, estreou ainda como convidado, a gente divulgava como convidado, ele não fazia o show inteiro ainda, né? Ele fazia algumas músicas, mas assim, ali, aquela turnê, eu lembro que foi muito importante, assim, que foi um vamos seguir em frente, né? Exato, foi um marco. Exato, é, muito incrível. Falou que o Magro ia mandar, ele mandou na hora. Mandou na hora. E veio o quê? O céu, né? Veio o céu para nos... Céu da voz. O show no céu, veio o céu para nos, né? Colocar. E aí o Paulino entrou como uma luva, foi fantástico, muito bom. É um músico que dispensa, né? Apresentações, fantástico. E aí realmente a gente não perdeu muito do timbre, o timbre do MPB4 ficou muito parecido com o que era, né? E eu tenho uma história interessante para contar rapidamente sobre sobre o Rui. Assim que o Rui saiu, que eu aceitei o convite, eu estava fazendo umas músicas para uma novela chamada Essas Mulheres, com o Carlos Cola, compositor. o Carlos Cola era muito amigo do Rui também. E um dia, aí eu fui fazer umas músicas na casa do Carlos Cola e o Carlos Cola falou, Dalmo, eu acho que valeria a pena você mandar um e-mail para o Rui. Está aqui o e-mail dele, escreve para ele, fala o que você pensa, tal, se coloca diante dele, tal. E eu fiz um e-mail para o Rui. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje. Eu escrevi o seguinte, eu disse, Rui, o lugar continua sendo seu. Eu estou ali humildemente para substituí-lo e a qualquer hora que o grupo resolver ou você resolver, o lugar é seu. Eu estou ali honrando a sua presença, a sua história no MPB4. Tenho muito orgulho de estar eu quero ajudar, eu não quero atrapalhar ninguém. Então, se um dia você tiver que voltar, o lugar é seu. E ele me respondeu, ele disse, Dalmo, você, ele colocou uma coisa assim, você assim, você, a generosidade que você está, sintetizando, foi isso que ele falou. você me surpreende com a sua generosidade. Siga seu caminho e faça um trabalho que eu sei que você vai cumprir e vai fazer muito bem. E aí, foi assim, eu guardo esse e-mail até hoje na saída do Rui. Muito legal, muito legal. Muito legal. Eu me lembro muito do Rui quando eles tinham aquele restaurante ali em Botafogo. se eu não me engano era o Rui com o Magro, não sei se Miltinho era, mas era o, era, era o, não é o, não é o Razão Social? O Razão Social, isso. Eu morava a duas quadras, eu ia muito lá comer, jantar à noite e tal, e eu me lembro dos pratos, eram pratos de barro, e eu vira e mexe eu encontrava eles lá, porque eu nunca podia imaginar que um dia eu ia estar cantando no MPB4, naquele grupo que eu ia assistir, ficava na plateia assistindo, batendo palma, e hoje a vida dá muitas voltas, não é? É isso, companheiros. Vamos fazer mais uma pergunta. Você, quando voltou para o Rio, você voltou a falar com aquele Babalorixá que o Gil te indicou? Interessante, você lembrou bem, lembrou bem. Bom, todos os do grupo quiseram conhecer o Babalorixá. Todo mundo. O cara cantou a pedra, o cara disse a sua missão no Rio vai se concretizar em um ano, e acabou que foi o MPB4. Nós fomos convidados pelo Chico Buarque, os quatro, mas o Aquiles já morava em São Paulo e o Magro também. Então, foi só eu e Miltinho, eu com a Ângela e Miltinho com a Lúcia, assistiu um dos últimos shows do Chico Buarque no Canecão. Se eu não me engano, foi o último show. Foi assim, um dos últimos. Depois o Canecão acabou. E o Vinícius França, que é o empresário do Chico, colocou a gente nas mesas, na frente do palco, bem na frente, no gargarejo. A gente viu o Chico, tinha que... Ficava até com dor no pescoço de ver. E aí, o Miltinho sempre quis conhecer o Babalaô, queria saber quem era o Babalaô e tal. A gente disse essa história do Babalaô. E aí, eu olho para o lado, eu vejo quem? Assim, duas mesas do lado. O Babalaô. O cara estava lá. Eu não sabia que ele era o Babalaô das estrelas da música popular brasileira. Aí, eu falei, Miltinho, olha ali o Babalaô. aquele ali, com aquele cabelo de surf. Ele era muito jovem, usava uma pena de pavão aqui na orelha, tinha um cabelo meio surfista. Não parecia um Babalaô, aquele Babalaô tradicional, meio Dorival Caymmi. E aí, Miltinho falou, mas esse é o Babalaô? Esse é o Babalaô, Augusto César. Então, Miltinho falou, bom, quando terminar o show, vamos no camarim que eu quero conhecer esse Babalaô. Vamos lá, eu vou te apresentar a ele. Bom, aí, uma multidão, camarim do Chico Buarque, tinha um... Bom, parecia um festival da canção, porque estava lá o Milton Nascimento, estava lá, acho que é Betânia, tinham vários artistas lá, estava até o Ricardinho Silveira, aquele guitarrista, grande guitarrista. Eu comecei a conversar com o Ricardinho, falei, Ricardinho, você conhece o Babalaô, Augusto César? Claro, todo mundo, ele é o Babalaô do Neymar do Grosso, que também eu estou tocando com ele, o Neymar está aí e tal. Aí eu falei, bom, vou ficar cercando ele para apresentar ele para o Miltinho. Bom, nessa o Miltinho entrou no camarim para falar com o Chico, a confusão, não sei o quê, quando eu fui ver, cadê o Babalaô? Tinha desaparecido. Aí o Ricardinho Silveira falou, não, ele está agora, ele está indo para uma sessão lá na GG, do Gil, na GG Produções, lá na Gávea. O Gil montou um bunker lá para ele e ele atende lá. Eu falei, pô, então um dia qualquer eu vou lá, mas aí não deu tempo, né? A gente viajando muito, toda semana viaja para cá, viaja para lá, e eu acabei não conseguindo apresentá-lo para o Miltinho. Essa tarefa ficou e ele veio a falecer, tem uns três anos atrás, ele teve um ataque, um infarto, fulminante e faleceu lá na Bahia. Mas ele ficou muito conhecido, um cara muito conhecido. Ele tanto atendia reis e rainhas quanto meninos de rua. Ia de oito a oitenta. É impressionante. E tinha uma força muito grande, muito grande. Eu fiquei um dia inteiro praticamente com ele lá em Salvador e ele me identificou como uma pessoa que tinha uma proteção muito grande. Me falou coisas que eu me surpreendi sobre mim mesmo, que eu teria que até desenvolver uma espiritualidade, mas que ele sabia que eu não ia conseguir por causa da minha vida, né? Corre, corre, músico, de viagem para cá, viagem para lá, eu não conseguiria, porque você tem que ter uma dedicação quase que total para desenvolver, né? Mas na família, minha mãe, minha mãe foi espírita e uma escrita com uma mediunidade muito forte. Praticamente, grandes amigos que estão aí me assistindo agora conhecem a história do Carinhoso. Você também conhece, né, Cabano? O Betas que não conhece, né? Que todos os aniversários, essa história começou com... Todo aniversário que tinha na casa da minha mãe, o Calbi ia e pedia para eu acompanhar a minha mãe na música Carinhoso. E eu acompanhava, eu sabia tocar já, tocava, ela cantava magnificamente bem o Carinhoso, ela cantava duas músicas muito bem, o Carinhoso e o Folhas Mortas. E aí, esse Babalaô disse para mim, você tem o poder de se comunicar com sua mãe, por exemplo, que já foi. Minha mãe morreu, faleceu em 98. e de lá para cá eu tenho escrito computado aqui no computador mais de 60 eventos de aniversários na família em que no dia ou um dia antes ou um dia depois a música Carinhoso toca em qualquer lugar. Eu passo numa esquina, tem um cara ligando um rádio, vai tocar a música Carinhoso. Eu estou no metrô, toca a música Carinhoso. É impressionante. isso vem acontecendo, o Miltinho foi testemunha, eu poderia contar aqui vários casos com a música Carinhoso que aconteceram com o MPV4 presente. Uma delas foi com o Toquinho. Com o Toquinho, eu lembro dessa. Com o Toquinho no palco, ele me fez até gravar para o programa dele, ele tinha um programa de rádio lá, gravar essa história. Foi num dia de aniversário de morte da minha mãe, a gente estava no palco esperando o Toquinho chegar para passar o som, o Toquinho passou por trás de mim, bateu no meu ombro, olha Dalminho, tudo bem? Passou, pegou o violão e começou a dedilhar o Carinhoso. Aí eu fui lá e perguntei para ele, vem cá, por que você escolheu essa música hoje? Ele falou, mas eu não toco essa música, deve ter uns 10 anos, eu acho que eu vou botar ela no show de hoje. Eu falei, então tá, depois no camarim eu vou te contar uma história. Aí eu contei essa história da minha mãe. Ele ficou completamente embasbacado com a história, eu tive que relatar a história no programa dele, eu gravei, o Genildo colocou um gravador na frente, eu tive que contar essa história para ele. Então são várias histórias com a música Carinhoso, essa coisa da mediunidade está muito presente na minha vida. São coincidências, todo mundo tem um pouco isso, é só você parar um pouco sair da tua rotina e observar o subliminar das coisas. A quarentena está dando muita possibilidade para isso, as pessoas estão se voltando muito para dentro de si, ouvindo lives que falam de coisas etéreas, coisas que não são do palpável da rotina do dia a dia. Está todo mundo se voltando para o lado espiritual. Então esse é um momento fértil para a gente parar para pensar nessas coisas. Questões como o que eu estou fazendo da vida, o que a vida está fazendo comigo, o que as pessoas são importantes na minha vida, o que eu posso fazer para ajudar o outro, o que eu posso fazer para mudar esse mundo maluco que a gente vive. Essas questões estão todas vindo à tona e isso tem muito a ver com a espiritualidade. A gente se voltando para os nossos filhos. Cabanas está aí babando com a Antônia, maravilhosa. Todo dia ele posta uma coisinha da Antônia, a gente vai lá e curte. Então essa coisa da vida... Praticamente passando a quarentena com a gente, porque Celobatas do Parque toca o tempo todo aqui. Olha que eu nem falei nos projetos infantis. Pois é. Eu nem falei. É uma coisa nova na minha vida de uns 5, 6 anos para cá e comecei a trabalhar. Também fui levado mediunicamente para fazer um trabalho de música infantil, de animação com música infantil. Fui procurado pela... Naná Tribus, que é uma cantora que faz dublagens para a Disney e ela foi procurada pelo Mazola, perguntou para ela quem você poderia indicar para fazer música infantil? Ah, o Dalmo. O Dalmo pode fazer. E aí ele me mandou uns temas, 30 temas, eu fiz 50 e mandei para ele. Ele falou, nossa, tem três discos aqui, vamos fazer. E aí saiu a turma do Celobato, que já está indo para o quarto volume. Esse último volume agora vai ser só de plataformas digitais, vai ser só digital, mas tem três DVDs, está no Spotify, está no YouTube, nas plataformas digitais em geral. E depois disso veio o Zoopark, que a Antônia também de vez em quando vê, não é, Marcelo? Sim, agora a gente mostrou aquela do Panda que lançou agora. Isso, isso. Agora, ontem o Zoopark entrou no canal Zumu, que é um canal infantil, só de coisas infantis, só de animação infantil. E eu tenho a honra, no Zoopark, eu tenho a honra de ter as versões feitas nos Estados Unidos por nada mais, nada menos do que Frank Simmes. Talvez vocês não conheçam quem seja o Frank Simmes, mas o Frank Simmes é o produtor musical do The Rue. Ele toca no palco com o The Rue. Ele toca com Paul McCartney, ele toca com o pessoal do Led Zeppelin, Paul McCartney, grava com todo mundo nos Estados Unidos, é um músico fantástico, produtor. E o meu parceiro, Claudio Girardi, do Zoopark, ele viveu muitos anos em Los Angeles e gravando como técnico, gravou um monte de gente famosa. E ele mostrou o Zoopark quando o The Rue esteve aqui agora para o último Rock in Rio. Ele mostrou, ele foi no... Estavam hospedados aqui no Fasano e o Frank Simmes convidou o Claudio para tomar um café da manhã com o Pete Towson, Roger Daltrey. Olha, me chamou, mas eu estava indo para outro lugar nessa época, estava indo para a Petrópolis, não pude ir. Perdi essa bocada, né? Mas aí ele mostrou o Zoopark e se você for no Spotify, você vai ver as versões do Zoopark cantadas em inglês pelo Frank Simmes. Os arranjos são nossos, as bases são gravadas aqui e ele coloca a voz lá. Ele só não quis gravar as forrós. Forrós, ele não conseguiu fazer as versões de jeito nenhum, era muita palavra para o gosto dele. Ele falou, Downward, 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 essa aqui, eu não sei que palavra significa isso, não sei, não vou gravar essa, essa eu vou pular. Então, gravou só as pops. E eu me orgulho muito de estar nesse trabalho infantil. O Zoopark virou uma empresa que está, inclusive, acolhendo outros trabalhos infantis. A gente está produzindo ou fazendo animação, é uma equipe em São Paulo que faz animação. Eu faço as músicas, os textos e algumas dublagens. E estamos indo muito bem, estamos o Cláudio é um craque na coisa cibernética, na tecnologia, na TI, graças a Deus. Então, nós estamos indo muito bem nessa parte infantil. Eu fico muito orgulhoso de estar fazendo esse trabalho porque é um trabalho que atinge direto o coração das crianças, que são a nossa bem maior, a nossa preciosidade de vida são as crianças. Então, é um trabalho que me gratifica muito, me recompensa demais. Muito, muito. E é isso. Acho que é isso, já cinco e meia da tarde. O papo sensacional, delicioso. É. Cinco e meia? Nossa, nós varamos o tempo. Quando é que tem o próximo? Caramba! Então, então, a gente podia fazer uma rave com o Dalmo aqui, né? Uma rave, é uma... Sem parar. Ficaram muitas histórias, ficaram muitas histórias ainda por contar, muitas histórias. Muitas histórias, muitas. A gente hoje, conversou hoje com o quarto integrante, a gente começou com Aquiles, depois Miltinho, depois Paulera, hoje Dalmo. Então, a gente, a partir da próxima semana, a gente vai começar a conversar agora com pessoas que vão trazer a memória do Rui e do Magro, né? Então, na semana que vem, que é dia 24, 24 de junho, a gente conversa junto, né? Com o João Faria e com a Sinara. João Faria, que é filho do Rui e também é da banda do MPB4 aí, desde o final dos anos. Excelente músico, excelente músico. É. E a Sinara, que além de ter sido casada com o Rui, a Sinara é do quarteto em si, ou seja, é das pessoas que mais tem propriedade aí pra falar dessa parceria com o MPB4. Então, na região, no dia 24 de junho e no dia 1º de julho, a conversa é com a Mônica, que é viúva do Magro e que, além de ter convivido com o Magro por tanto tempo, ela também foi a pessoa que teve à frente do Vozes do Magro, que é um livro lindo que a gente lançou. Enfim, ela fez arranjo pro MPB4 também, gravou um disco com o MPB4, com o Vesper Vocal, que é um grupo vocal dela. Enfim, tem a história aí. E aí, depois, a partir de julho, a gente vai começar a trazer outras pessoas também aí pra falar sobre o MPB4. Alguns produtores, o Fred Ross, que tá aqui online, a gente vai conversar com ele e outras pessoas aí, artistas, produtores, técnicos, pra gente fazer aí um levantamentozão aí da história do MPB4. Maravilha, maravilha. É isso, né? Muito bom. E, Adalmo, depois entra no Facebook e vê os comentários, porque um banco que você citou aí, o Dended Diet tá em peso aqui, o MPB4. Olha que legal. Que beleza, que beleza. Acabando aqui, vou ouvir Dended Diet. É. Olha, você vai ficar maravilhado. É um trabalho. favorito aqui no meu YouTube. Isso, você vai curtir. Muito bom. Então é isso. Então, semana que vem, eu e Beto estaremos aqui com o João, Faria e Sinara pra gente falar do Rui, falar do Quarteto em si, falar do João, músico do MPB4 também. Então é isso, Dalmo. Obrigadão. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Eu que agradeço a vocês. Agora eu vou comemorar o aniversário da minha filha, Júlia. Tá fazendo 40 anos hoje, não é todo dia. É 40 anos. É. Então, gente, beijo. Obrigado, gente. Até mais.